Olá pessoal, meu nome é Marcos Galindo e hoje nós estamos aqui para falar sobre as intoxicações agudas. O que a gente deve fazer no atendimento inicial desse paciente? Eu sou médico intensivista pela AMIB, titulado pela AMIB e pela AMB. Sou professor do módulo de toxicologia da pós-graduação de medicina intensiva da AMIB. Sou coordenador da UTI do Hospital Gaminoma Galhães e trabalho como diarista no Hospital Santa Joana Recife, no Hospital Português. Em primeiro lugar, eu trago para vocês dois casos para a gente comparar e no final a gente vai discutir um pouquinho eles. O primeiro é uma jovem de 23 anos que foi atendida na urgência duas horas após a ingesta de 16 comprimidos de colnazepam de 0,25mg. Ela chega na urgência sem sintomas e o exame físico é completamente normal. E aí a gente pergunta, esse caso é grave? Existe algum risco de se agravar? Há indicação de passagem de sono nasogássico e esvaziamento gássico? Há indicação de uso de carvão ativado para essa paciente? Essa paciente vai precisar de UTI? Vai precisar fazer algum antíloto? Próximo caso é exatamente a mesma paciente de 23 anos, também atendida na urgência, só que agora duas horas após a ingesta de 16 comprimidos de paracetamol de 750mg. Ela está pálida, com náuseas, mas o exame físico é normal. E agora pessoal, essa paciente é grave? Tem algum risco de se agravar? Nesse caso a gente vai precisar passar a sono nasogássico e fazer esvaziamento, fazer carvão ativado? Ela vai precisar de UTI? A gente precisa fazer antíloto para essa paciente? Então vejam, não são casos iguais, apesar da mesma quantidade de comprimidos que foi ingerida. No final a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, fazer uma pequena revisão da epidemiologia da toxicologia no Brasil. A gente vai falar um pouquinho também sobre como fazer o diagnóstico das intoxicações, como fazer o atendimento inicial, o que a gente pode fazer para reduzir a absorção em algumas situações, se a gente tem indicação de fazer alguma coisa para aumentar a excreção dos tóxicos. A gente vai comentar um pouco sobre o uso de antídotos e antagonistas e onde obter informação toxicológica. Então o primeiro ponto seria a gente revisar um pouco a epidemiologia das intoxicações no Brasil. O Brasil tem um sistema de informação tóxico-farmacológica, que é o CineTox, que é um órgão ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e ao Ministério da Saúde. E, eventualmente, eles divulgam dados. Em 2016, nós podemos ver que, em relação aos casos de intoxicação humana, de acordo com o agente tóxico, em primeiro lugar, de notificações de intoxicações, a gente tem acidentes por medicamentos. Logo a seguir, as notificações mais frequentes são por animais pessoentes. E vocês vejam que, em terceiro lugar, domes sanitários, que são produtos de uso domiciliar. Então, são as principais causas de intoxicação e aí entram também, dentre das principais causas, drogas de abuso, produtos químicos, agrotóxicos de uso agrícola ou industrial, raticidas, agrotóxicos de uso doméstico e contato com plantas tóxicas. Quando a gente divide isso por faixa etária, a gente tem alguns dados interessantes. Em crianças pequenas, medicamentos ainda estão em primeiro lugar, como causa da intoxicação, mas a gente vê que, em segundo lugar, a gente tem os produtos de uso domiciliar, os domes sanitários e produtos químicos. Isso porque crianças pequenas são curiosas e elas tendem a procurar dentro de locais em que as pessoas guardam de forma incorreta medicamentos, produtos de uso domiciliar. Elas não têm noção do perigo e elas acabam se expondo a essas substâncias e, às vezes, acham que é uma outra coisa que elas podem ingerir e acabam tendo contato com essas substâncias e é por isso que é mais frequente nessa faixa etária. De 5 a 19 anos, a gente tem, sim, o predomínio que é o predomínio da população geral de medicamentos e animais pessoentes. A partir de 20 a 39 anos, a gente vê que produtos químicos e drogas de abuso começam a ter importância. E, acima de 40 anos, animais pessoentes em primeiro lugar, medicamentos em segundo e produtos de uso domiciliar, agrotóxicos, vêm posteriormente. Quando a gente vai ver a relação de óbitos por agente tóxico, aí a situação é um pouco diferente. Então, vocês podem ver que em crianças muito pequenas, a principal causa de óbito é por animais pessoentes. Isso porque, em crianças pequenas, a superfície corpórea é muito pequena para a mesma quantidade de veneno que é injetada, por exemplo, em um adulto. Então, apesar de ser mais frequente o contato de crianças com produtos de uso domiciliar, são os acidentes por animais pessoentes que causam maior mortalidade. De 5 a 19 anos, a maior mortalidade é provocada por agrotóxicos de uso agrícola, por medicamentos e por animais pessoentes. Entre 20 e 39 anos, ou seja, o adulto jovem, a principal causa de morte é pelos agrotóxicos, seja por exposição ocupacional, seja por tentativa de suicídio. Mas vocês podem ver que drogas de abuso, está em terceiro lugar, também tem chamado a atenção. Acima de 40 anos, agrotóxicos de uso agrícola, animais pessoentes e medicamentos são as principais causas de óbito. Isso tem diferença também em relação ao sexo. No sexo masculino, os agrotóxicos são disparados a principal causa de óbito. Já no sexo feminino, isso é mais bem distribuído, nós temos agrotóxicos, animais pessoentes e medicamentos como as principais causas de óbito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico das intoxicações. Como é que a gente pode imaginar que se trata de um caso de intoxicação, o que é que a gente pode fazer para esclarecer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico passa pela história clínica e exame físico, passa por avaliação dos sinais vitais e a gente dá um pouco mais de atenção aos achados oculares, estado mental, comportamento e tônus muscular. Depois a gente pode lançar a mão de avaliação laboratorial, principalmente utilizando o N1GAP, GAP osmolar e GAP de saturação de oxigênio. Eventualmente, a gente pode precisar lançar a mão do esquilínio toxicológico e a gente vai precisar, geralmente, fazer alguma consulta à literatura específica de toxicologia ou a um centro de informação toxicológica. Então, vamos começar com a história clínica e o exame físico. Então, quando é que a gente deve pensar que aquele paciente que está chegando ali na urgência, na UTI, pode estar intoxicado? Bom, se esse paciente já tem história de overdose ou de abuso de drogas previamente, a gente já deve ficar bem ligado nessa possibilidade de intoxicação. Também se tem história de ideação suicida ou tentativas prévias. Pacientes com distúrbios psiquiátricos também e aqueles pacientes polimedicados, principalmente os idosos, que usam muitos medicamentos, eles se expõem também ao risco de intoxicação não intencional. Do ponto de vista de alterações neurológicas, os pacientes podem estar em situações extremas. Eles podem estar apresentando agitação psicomotora, apresentando alucinações de um lado e do outro eles podem estar com rebaixamento do nível de consciência e evoluindo até para torpor e coma. No estagmo rotatório, delírio, confusão mental, crises convulsivas, rigidez muscular e distonia ou de cinesias também são indícios de intoxicações agudas quando a gente não encontra uma outra causa orgânica que explique isso. Do ponto de vista cardiovascular, paciente que apresenta uma parada cardíaca inexplicada ou arritmias que você não consegue justificar, né, do ponto de vista laboratorial, a presença de arritmias ou de alteração cardiovascular prévia. E os distúrbios da pressão arterial são muito comuns. Tanto hipotensão e choque quanto a crise hipertensiva podem estar relacionados tanto com intoxicação como com abstinência. Do ponto de vista respiratório, os pacientes podem chegar na urgência em franca insuficiência respiratória ou desenvolver insuficiência respiratória ao longo do internamento. Eles têm risco grande de broncoaspiração e podem apresentar também broncoespasmo. E disfunções orgânicas outras, como falência hepática, disfunção renal, distúrbios eletrolíticos são muito frequentes e rabdomiólise. A gente lembra que a disfunção hepática e renal no paciente intoxicado nem sempre está presente no atendimento inicial. E aí, às vezes, os exames iniciais não mostram disfunção hepática e renal e só ao longo do internamento aqui esses órgãos começam a falhar e a gente vai ver isso ao longo dos dias, das horas ou dias subsequentes. Bom, com relação à história clínica, ela pode ser difícil de ser obtida por vários motivos, né. Primeiro, o paciente pode chegar tão grave na urgência que ele não tem condição de informar. Mas o paciente também pode não querer informar, ele pode ter tentado se suicidar e, na verdade, ele não está interessado em lhe dar informações ou dar informações de forma incorreta. O paciente grave que chega na urgência, ele pode chegar sem acompanhantes e você não tem como obter informação de terceiros. Ou o acompanhante, na verdade, não sabe informar, ele não conhece a história, ele não sabe o que aconteceu. Isso é bem frequente no SUS. O paciente também pode informar mal e dar informações incorretas de forma intencional. Lembrar que o acompanhante pode, na verdade, ser o assassino que tentou matar aquele paciente e está levando para urgência para tentar conseguir um álibi. E pode haver também desconhecimento dos riscos de intoxicação de substâncias tóxicas, por exemplo, presentes em casa ou no local de trabalho pelo próprio paciente e pelos familiares. A gente lembra aqui o que aconteceu com aquele evento do Césio 137 onde as pessoas pegaram o aparelho de raio-x, levaram para casa, desmontaram e dentro do aparelho tinha o Césio, que é um material extremamente radioativo e as pessoas ingeriram, se intoxicaram, algumas pessoas faleceram, outras ficaram com sequelas permanentes porque não sabiam que aquilo era tóxico. Então, o que a gente geralmente recomenda é que a gente peça ajuda de parentes e amigos, né, e que as pessoas retornem no domicílio ou onde aconteceu a intoxicação, desde que seja seguro, para verificar se encontram possíveis tóxicos ou embalagens vazias que possam ajudar a esclarecer o diagnóstico, a história do paciente. Mas o mais importante de tudo é que a gente correlacione qualquer informação que a gente receba com a sintomatologia apresentada. Então, muito cuidado porque, às vezes, as informações são da possibilidade de contato com um determinado tóxico e quando você vai ver a sintomatologia que o paciente apresenta não se encaixa de forma alguma naquele tóxico. Então, na verdade, a pessoa pode pensar que se intoxicou por uma coisa e o que está causando o sintoma ser outro completamente diferente. Então, é importantíssimo correlacionar essas informações recebidas com os sintomas que o paciente apresenta.